Enquanto as crianças estão saindo, vamos procurar no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 2. Vamos adiantando já. Atos, capítulo 2. Então, o que foi achando, pode ficar de pé, para nós só fazer a leitura, e depois vamos orar. Vamos ler os versículos de 1 a 13. Todo o capítulo 2 é importante. A questão de nós podermos remir o tempo, vamos ler apenas os 13 primeiros versículos. Atos, capítulo 2. Tem um título aí na minha Bíblia, não sei como é que está na sua, mas diz A Descida do Espírito Santo. Só para que você possa se situar na nossa leitura, esse, ao cumprindo-se o dia, é o dia da festa de Pentecoste. No Antigo Testamento, é chamada de Festa das Semanas, e no hebraico chama Shavuot. E naquele dia, no dia da celebração daquela festa, foi o dia em que veio o Espírito Santo para habitar na vida de todo aquele que nele crê, dando início, assim, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui uma data histórica, nós temos um evento profético, nós temos um ensino teológico, e temos muita coisa para também aprender e poder crer nessa promessa, dessa ação do Espírito Santo. Então, nós vamos ler, eu quero que junto com você, nós tenhamos um tempo aí de oração, para que nós possamos hoje entender. Há muita coisa, eu vou dar de forma rápida, mas creio que se você quiser depois ver a mensagem, você pode repassar as coisas mais importantes que vamos tratar aqui. Então, diz assim, a palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como o quê de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Os partos, medos, elamitas, e os que habitam lá na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Sirene e forasteiros romanos, Tanto judeus, como prosélitos, cratenses e árabes. Todos nós temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo-os aos outros, que que é isto dizer? E outros, zumbando, diziam, eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados. Pai querido, nós lemos a tua palavra, e esse texto aqui, ó Pai, está bem na nossa época, porque nessa semana, em Israel, eles estavam celebrando justamente essa festa, a festa das semanas, a festa de Pentecoste, e nós temos a capacidade, ó Pai, de hoje lermos esse texto, de compararmos com o Antigo Testamento, e podemos compreender por que essa data, por que esse evento, e o significado de tudo isso. Por isso é que nós rogamos a tua bênção, para que nós possamos hoje estudar este assunto, sermos edificados, sermos esclarecidos, termos uma mente com conhecimento da tua palavra, do teu agir, da tua natureza em operar e fazer as grandes coisas. Por isso pedimos essa bênção do Senhor para o nosso estudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, vai nos sentar, amados. Então, aqui nós temos o dia de Pentecoste, essa festa era chamada, no Antigo Testamento, de a festa das semanas, se você pegar em alguma coisa judaica, é chamada da festa de Shavuot, Shavuá é semana, e Shavuot é o plural, por isso que é semanas. E foi chamada também desse dia, o dia da festa de Pentecoste, ou o dia de Pentecoste. O que é que tem tudo isso a ver conosco? O que é que isso tem a ver com a minha, e com a sua vida, e com a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje. Nós lembramos que em Levítico 23, 4 a 44, Deus tinha estabelecido para Israel as sete festas sagradas, chamadas sete festas de Javé, as sete festas do Senhor, que eram festas proféticas. Eles celebravam, mas sabiam que elas tinham um outro sentido, sabiam que elas tinham um grande significado. E essas sete festas eram divididas assim, eram quatro festas realizadas na primavera, ou logo no início do ano, e três festas realizadas no outono, ou seja, quase já no final do ano. Os principais eventos, e se nós gravarmos isso, é muito importante, os principais eventos da primeira vinda de Jesus ocorreram nas mesmas datas dos dias sagrados das festas da primavera. Eram quatro festas da primavera. Quais eram as quatro festas? Dá para a gente passar aí? A gente vê? Era a festa do Pessá, ou a festa da Páscoa, que ela simbolizava a crucificação de Jesus. Quando você está estudando sobre a crucificação, a semana da crucificação era a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, porque a festa da Páscoa, o sacrificar o cordeiro apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Então, aquela festa se cumpriu o seu sentido na crucificação de Jesus. Nós não celebramos mais a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor, que lembra a crucificação de Jesus. Então, nós temos a outra festa, a Hag Hamatzot, ou a festa dos pães asmos, a pães asmos, os pães sem fermento. Era logo celebrada após a Páscoa, porque o corpo de Jesus, a vida de Jesus foi sem pecado. É por isso que o corpo dele não entrou em corrupção, porque a vida dele, a sua vida, como o pão sem fermento, o pão sem pecado. E essa festa apontava para a santificação de Jesus e a santificação daqueles que adoram, que seguem a Jesus. A terceira festa era logo em seguida. Essa aqui era no dia 14, e vinha até sexta-feira, com essa aqui. Aí tinha o sábado da Páscoa, sábado pascal, e domingo era a festa do homem, ou a festa das primícias dos frutos. Domingo, que aconteceu domingo após a Páscoa, Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que ele é as primícias dos que dormem. A primeira ressurreição da salvação do corpo é a ressurreição de Jesus. Essas três festas apontavam diretamente para a primeira parte do ministério de Jesus, que não para aí. passavam-se sete semanas, 49 dias, e no quinquagésimo dia vinha a quarta festa, que era a festa de Shavuot, ou a festa das semanas, que é o dia de Pentecoste, que marcou o batismo no Espírito Santo. Você vai ver que em Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, então ela apontava para esse dia em que o Espírito Santo viria e nós seríamos colocados dentro dele ou ele dentro de nós. Então, é o fato de sermos imergidos no Espírito Santo. E você vai entender por que que tinha que ser nessa festa, essa descida, ou essa vinda, para começar a dispensação da graça, ou a dispensação da igreja, tinha que ser nesse dia. Então, nós tivemos essas quatro festas na primavera e havia um intervalo de tempo, ia para o final do ano e tínhamos mais três festas. E as três festas seguintes, elas apontam para o ministério futuro de Jesus. Então, nós temos, vamos lá, número cinco. Ok? A festa do Ion Teruá, ou a festa das trombetas, que marca o arrebatamento da igreja e dando sequência ao arrebatamento da igreja, então já começa, vai começar, então já pode, a possibilidade vai ser, talvez, ninguém sabe qual é o intervalo de tempo, pode ser logo, mas começa, então, depois do arrebatamento da igreja, começa a tribulação. Então, nós temos aí, essa festa, aponta para o nosso dia, e nós falamos, Maranata, vem Senhor Jesus, e quando o crente fala, na ceia, vou aproveitar e beber água, quando o crente fala Maranata, ele está falando, está ansiando, não é a parousia chamada, vinda glória a Jesus, mas é a parte dessa vinda, que é o arrebatamento, o tirar da igreja para o céu. Depois nós temos a sexta festa, que é a festa do Yom Kippur, ou chamado o dia do perdão, que representa, dentro desse sentido, da segunda vinda de Cristo, a salvação de todo Israel. Na tribulação, Deus vai mover o coração dos israelenses, dos judeus daquela época, e eles vão se voltar para Jesus. E nós temos a última festa, a festa de Sucote, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, como é chamada também, que ela aponta para o reino milenar, o milênio, em que será bênçãos para Israel, bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas bênção para todas as nações. Então, nós estamos falando hoje, dessa festa que fica no meio, a festa do Shavuot, a festa das semanas, a festa de Pentecoste, que ficava no meio. E, realmente, é só você pensar um pouco. A vinda de Jesus, a sua morte, a sua vida de santidade, a sua ressurreição, há um intervalo, começa, então, a igreja, e, depois da igreja, um outro intervalo, é que vemos eventos, da segunda vinda de Jesus. Deixa eu falar aqui do meu propósito, para que você saiba para onde nós estamos indo, nesse estudo. Meu propósito, é estudar um pouco mais, a relação da festa das semanas, com a Shavuot, com os dias de Pentecoste, em Atos 2, que marcou o início do ministério do Espírito Santo, habitando no convertido, no sentido da palavra batismo, sermos imergidos, colocados dentro dele, formando um só corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar isso. Se a gente puder compreender por que foi no dia de Pentecoste, qual era o sentido disso, se eu puder hoje, falar para vocês, e explicar para vocês, por que os judeus mudaram, o sentido da festa de Shavuot, e quando eles mudaram o sentido, a Bíblia diz que até o ódio dos homens, serve para a glória de Deus, quando eles mudaram o sentido, da festa de Shavuot, da festa das semanas, isso glorificou mais ainda ao Senhor, nós vamos ver isso, e se nós entendermos, quais são as bênçãos, quais são os privilégios de ter acontecido isso, eu vou me dar por satisfeito. Duas coisas nós queremos ver aqui nesse estudo. Primeiro, que essa descida, essa vinda do Espírito Santo para habitar no crente, no interior do crente, foi uma promessa de Jesus que foi cumprida. Abra a sua Bíblia, em João capítulo 14, aí está perto de Atos, é só você virar, se sua Bíblia estiver aberta ainda, no livro de Atos, é só voltar algumas páginas, no capítulo 14, Jesus havia prometido, que depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele subiria, eles não o veriam mais, mas ele não os deixaria ófãos, mas ele enviaria o outro Consolador. E Jesus diz uma explicação muito clara, ele diz que depois que ele fosse ao céu, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco, para sempre. Olha que interessante, uma promessa do Espírito, que não mais sairia com Jesus, mas que ficaria com o povo de Deus, para sempre. A promessa diz, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, esse é privilégio dos que creem, olha só, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e a promessa maior, de louvor, e de adoração, e de glória a Deus, porque o Espírito Santo, estava com eles ali, mas a partir daquele dia, de Pentecoste, eles estariam neles, ele diz, habita convosco, agora presente, mas ele estará em vós, ele estará dentro, dentro de vocês, ele formará, uma unidade, com vocês, Jesus está explicando, para nós, que, essa é a promessa, maravilhosa, de que, versículo 18, que ele não deixaria, nós, órfãos, mas, após a sua subida ao céu, mas alguns dias depois, viria o Espírito Santo, e ele seria, uma habitação, uma presença, ainda mais gloriosa, mais poderosa, do que a própria presença de Jesus, na sua, no seu ministério, naqueles seus 33 anos, então, quando você lê, Atos capítulo 2, Jesus está cumprindo, a promessa, de ter enviado, e enviou, o seu Espírito Santo, conforme João 14, dizemos, segunda coisa, em Atos 2, no dia da festa das semanas, Shavuot, em hebraico, e Pentecoste, em grego, começaram, os últimos dias, você vê muito a Bíblia, nos últimos dias, nos últimos dias, e você pergunta, quando começou, esses últimos dias, Atos capítulo 2, porque, Atos capítulo 2, começa, não foi na morte, Jesus, não foi na ressurreição, de Jesus, não foi na ascensão, de Jesus, foi na descida, do Espírito Santo, que começou, porque, depois, que ele envia, o Espírito Santo, ele poderia voltar, a qualquer tempo, mas, ele não poderia voltar, antes de enviar, o Espírito Santo, então, em Atos 2, nós temos, aí começou, o que nós vamos ver, tantas vezes, no Novo Testamento, nos últimos dias, últimos dias, começou, com o início, dessa dispensação, da dispensação, chamada da graça, e também chamada, dispensação do Espírito, chamada também, de dispensação da igreja, os três nomes, estão corretos, por causa, do sentido dela, Pedro, porém, naquele dia, versículo 14, que nós não lemos, vamos ler agora, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os onze, levantou a sua voz, e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitam, em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, estes homens, não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, nove horas da manhã, mas isto, é o que foi dito, pelo profeta Joel, está-se cumprindo, a profecia, do profeta Joel, capítulo 2, e nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito, derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, e as vossas filhas, profetizarão, e os vossos jovens, terão visões, e os vossos velhos, sonharão sonhos, ele está-se cumprindo, porque começou, como ele diz, versículo 17, os últimos dias, vamos pegar um pouquinho, para que nós possamos entender, um pouquinho, de Bíblia, e história, vamos juntar, o que a Bíblia fala, e os eventos históricos, para nós entendermos bem, aquele dia, e o que aconteceu, falamos assim, um pouco, do contexto histórico, para podermos entender, o que é que aqueles homens, judeus, homens piedosos, de todas as nações, debaixo do céu, o que é que eles estavam fazendo, em Jerusalém, naquele dia, quando, a Bíblia vai citar, e fala aí, dezenas de povos, dezenas de regiões, que os judeus, vieram de todas as partes, do mundo, para celebrar, aquele dia, e uma coisa, que eu acho também, muito legal, de lembrar disso, é que, algumas festas, eram realizadas, em vários dias, não tinha só um dia, Páscoa, por exemplo, ela começava, no dia 10, eles tinham que, guardar o cordeiro, por quatro dias, depois, só no 14º dia, que eles sacrificavam, o cordeiro, a festa da Páscoa, e algumas festas, eram realmente, de vários dias, a festa de Pentecoste, a festa das semanas, não, era um só dia, é como se diz, era só um evento, celebrava a Páscoa, tinha o sábado da Páscoa, contava, mais sete sábados, sete semanas, sete vezes sete, quarenta e nove, e o próximo domingo, o quinquagésimo dia, era o dia de Pentecoste, era só um dia, então, todo mundo tinha que estar lá, naquele dia, era um evento, de uma só época, de um só momento, então, nós temos aí, o que é que aqueles homens, judeus, romanos, estavam fazendo em Jerusalém, vindo de todas as partes, do Egito, da Arábia, lá da região do Ponto, lá de Creta, lá da Europa, de todas as regiões, estavam lá, por que os judeus estavam lá? Porque era a festa das semanas, e era uma das três festas, que era obrigado, os judeus, irem, para o templo, então, fazia parte, daquelas sete festas, das sete, três festas, eles tinham que ir lá, então, eu estava comemorando em Jerusalém, justamente essa festa, um pouco do histórico, deixa eu ler aqui com vocês, o que eu escrevi, para a gente poder, ser bem objetivo, quanto a isso, em Êxodo 34, 22, coloquei o texto aí, também guardarás, a festa das semanas, Shavuot, a festa de Pentecoste, que é das primícias da cega, do trigo, e a festa da colheita, do fim do ano, havia duas colheitas, havia a colheita da primavera, e a colheita do outono, na festa das primícias, eles celebravam aquela segunda festa, e na, eles celebravam a terceira festa, eles celebravam a primeira colheita, a colheita da primavera, mas acontece que o trigo, que era essencial para a sobrevivência, que no trigo, eles faziam pão, e muita parte também das azeitonas, eram só colhidas no outono, então essa festa, era uma celebração, dessa colheita, desses produtos essenciais, para a vida do povo de Israel, deixa eu voltar a dizer, era uma colheita, de produtos, essenciais, para a vida de Israel, certo, o israelita podia passar, sem romã, podia passar, até, sem algumas outras coisas, mas não podia passar, sem pão, e o trigo, e principalmente também, incluindo também, a azeitona, eram colocadas, era a festa dessa colheita, a primeira, esse texto, é a primeira referência, a esta festa, na qual o povo de Israel, deveria comemorar, a festa das semanas, eles chamavam isso, Hag Ha Shavuot, a festa das semanas, ou também chamada, de a festa da colheita, que colheita, não a colheita da primavera, mas a colheita do outono, e era considerada, a segunda maior festa, anual, dos judeus, a Páscoa, que até hoje nós falamos, a festa de Pentecoste, e depois a festa do Yunquipu, mas essa estava ali no centro, dessas celebrações, a gente vai falando aqui, lembrando de tanta coisa, controlar para não falar tudo, o título desta festa, é derivado, é devido a sete semanas, porque depois da Páscoa, passava sete sábados, sete semanas, e o povo deveria, que o povo deveria esperar, após a Páscoa, agora preste atenção, enquanto a Páscoa, e a festa dos pães asmos, e a festa das primícias também, eram observadas no começo da colheita da cevada, a festa das semanas acontecia somente 50 dias após, na colheita do trigo, talvez eu aqui, não expliquei direito, e ainda aqui eu estou querendo explicar, não é no outono, é no final da primavera, um ano no começo da primavera, e agora essa no final da primavera, 50 dias após, não era outono ainda não, então falamos assim, eles celebravam isso, e eu pedia aos irmãos, que hoje de manhã, quando viessem para a igreja, dessem uma olhada no céu, e vissem a lua, vocês olharam para a lua? Como é que ela está hoje? Ela está começando, ela já é a lua cheia, quem não viu está aí, ao vivo, a lua ao vivo, ela está no quarto crescente, é a lua, porque a festa de Pentecostes acontecia nesse tempo, não era a lua cheia, mas também não era a lua nova, que não aparecia a lua, que só vai acontecer isso na festa das trombetas, ela estava na metade do seu enchimento, e é interessante, a igreja surge, e a igreja vai fazendo o quê? Vai se completando, a igreja começou em Pentecostes, a igreja atravessou o século 2, 3, 4, 5, 10, século 15, século 20, estamos no século 21, e a lua está enchendo, é uma festa que fala de um crescente, de um quarto crescente, tem uma lição, a igreja começa, e a igreja cresce, e aí Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, a igreja vai crescer, a igreja vai cumprir o seu papel, vai completar o número dos remidos, e então acontecerá o arrebatamento, falamos assim, vamos tirar a lua aí, senão o pessoal vai ficar agora só romântico, pensando na lua, e se tiver algum doido aí, vai começar, vai começar a pirar, e a surtar, alguém surtou aí? Não, não é? Ainda bem, não é porque não tinha doido, é porque o Espírito de Deus conteve, não é? Ok. Então, por causa deste fato, e da dispersão judaica, os judeus de fala grega, atribuíram o nome helênico, o nome grego, para esta festa, Pentecoste significa 50, então eles começaram a chamar esta festa, em vez de festa de Shavuot, que é hebraico, festa de semanas é português, eles começaram a chamar a festa de Pentecoste, por causa a língua grega se tornou a língua universal, no planeta Terra naquela época, então por isso que chamou-se disso, porque era celebrada no quinquagésimo dia, após a Páscoa, como nós falamos aqui, sobre a festa de Pentecoste, a festa das semanas, vamos pensar em algumas coisas aqui, para ir colocando sedimento nessa construção, desses entendimentos que nós queremos passar, letra a dizer, a festa das semanas tinha uma importância elevada, mas era comemorada em um só dia, e por que Deus quis, quando foi marcar essa festa, em um só dia? Porque a descida do Espírito Santo, para marcar esse evento, tinha que ser pontual, naquele dia começou, então todos que eram judeus, religiosos, foram para Jerusalém, e estavam em Jerusalém, e todo mundo foi testemunha daquele grande evento, porque era só em um dia, havia festa que demorava vários dias, e as pessoas às vezes iam só no segundo dia, outros iam no terceiro, outros iam somente no quarto dia, mas Pentecoste não tinha jeito, era só um dia a comemoração, era só um dia de celebração, agora preste atenção isso aqui, que se nós compreendermos isto, nós vamos compreender por que a festa de Shavuot, tem importância e marca a vinda do Espírito Santo, conforme Atos 2, vou explicar para vocês, a festa das semanas tinha uma importância elevada, mas ela era comemorada somente em um único dia, o quinquagésimo dia, o povo de Israel rendia graças a Yavé-Rirê, o que é Yavé-Rirê? O Deus da provisão, é o Deus da provisão, eles tiveram, no início da primavera, tiveram a libertação, foram libertos do Egito, foram salvos do Egito, foram feitos um povo livre, um povo de Deus, e celebraram isso com alegria nas primícias, agora, 50 dias depois, eles celebravam outro fato importantíssimo, Deus não apenas salva, mas Deus também provê, é o Deus da provisão, é o Deus que sustenta, é o Deus que guarda, é o Deus da sustentação do seu povo, olha, nós somos salvos, através do que nós apegamos, aprendemos pela fé, a graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu na Páscoa por nós, que Ele mostrou sua santidade, um cordeiro santo, imaculado, sem defeito, foi sacrificado por nós pecadores, Ele ressuscitou ao terceiro dia, naquele domingo glorioso, e Ele garante a salvação, de todo aquele que nele crê, na Páscoa e nas primeiras três festas, são celebradas, essa salvação, mas Deus não salva apenas, agora esses salvos, tem que ter poder, tem que ter poder para servir, tem que ter poder para glorificá-lo, e a festa de Pentecoste, essa festa justamente, simbolizava isso, quando os judeus estavam agradecendo pelo trigo, pela colheita de trigo, isso é tão bonito, olha, o nosso Deus nos salvou, mas o Deus também nos dá provisão, para nós vivermos, olha aqui, Lário, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Me diga uma coisa, por que as primícias eram tão importantes? vou lhe dizer, por que as primícias eram tão importantes? As primícias eram os primeiros frutos, quando eles colhiam, olha só, e vinham os primeiros frutos, eles olhavam, se aquele trigo fosse bom, todo o restante do trigo seria bom também, por isso que era importante, na colheita, os primeiros frutos indicavam, como é que seria a colheita do restante, então, quando eles colhiam aquele trigo, e aquele trigo era bom, aquele trigo era uma resposta de Deus, as suas necessidades, eles louvavam a Deus pela provisão, porque eles podiam se manter, nada melhor, do que essa festa, para dizer para nós crentes, que o Deus nos salvou, o Deus que nos salvou, é o Deus também que nos proveu, do seu Espírito, nós temos as primícias, do Espírito Santo, nós temos tudo, o que precisamos, para viver, para servir a Deus, para perseverar, e para glorificar a Deus, porque a festa de Pentecoste, tinha esse sentido, então, falamos aqui, amados, olha, a Páscoa, vamos lá, a Páscoa, recordava o povo, que eles possuíam, o Deus Redentor, e a festa das semanas, a festa de Pentecoste, recordava-os, que eles tinham, o Deus provedor, e o Deus sustentador, porque o crente, vai perseverar até o fim, porque ele tem, o Espírito Santo, de Deus, não é você, não é a sua força, não é, a sua sabedoria, não é a sua fé, o que faz você, perseverar, o que faz você, o que faz você, cair, levantar, o que faz você, ser quase destruído, e você se restaurar, o que faz você, na sua tristeza, se levantar, o que faz você, nas suas decepções, se erguer, o que faz você, no seu cansaço, se animar, para servir, o Espírito Santo, que habita em nós, amém? Letra A, segundo o livro de Levítico, 23, 15 a 20, podemos verificar, que no dia dessa festa, eram levados, ao tabernáculo, além das ofertas, de cereais, cordeiros, novilhos, carneiros, pães, assados, com fermento, interessante isso, na festa das páscoas, tudo era sem, fermento, porque a festa das páscoas, simbolizava, Jesus, na festa de Pentecoste, é o que Deus faz na igreja, e a igreja tem fermento, infelizmente, tem fermento, na festa de Pentecoste, na festa de Chavuonte, os alimentos, tinham fermento, porque, mostrando a realidade, da nossa vida, as pessoas, que mais, que mais, se arrependem, não são os mais pecadores, as pessoas, que mais, choram, não são os mais, desobedientes, as pessoas, que mais, se quebrantam, que pedem perdão a Deus, não são, os piores pecadores, esses, são as pessoas, que vivem mais próximas, de Deus, porque eles sabem, que diante de Deus, nós temos máculas, diante de Deus, nós somos pecadores, e quando, alguém, com a roupa branca, não tão branca, mas está com outras, brancas, manchadas, nem aparece tanto, mas quando aquela roupa, um pouco manchada, só um pouquinho, fica diante, do branco, límpido, puro, aquelas impurezas, aparecem mais claras, assim, também somos nós, diante de Deus, Deus mostra, nossas impurezas, e é por isso, que nós, nos quebrantamos, é por isso, que o crente, que realmente, se coloca, aos pés, de Jesus, para chorar, para lamentar, para pedir perdão, para arrepender, esse, é aquele, que está mais próximo, de Jesus, os fariseus, como é que eles faziam? Oh, Senhor, não sou como aqueles, aqueles publicanos, né, falavam de si, para si, Jesus disse, olha, é assim, que é a nossa vida, a festa de Pentecostes, celebra, essa graça, poderosa, de Deus, de trazer a gente, para perto de Deus, e celebrarmos, o Deus, da provisão, a letra B, somente após, aí vamos, pegar uma coisa interessante, que eu espero que você grave isso, como uma coisa interessante, somente após, o exílio, babilônico, que foi naqueles 70 anos, entre 606, a 576, antes de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pela Babilônia, e os judeus sobreviventes foram levados para a Babilônia, o povo judeu começou a comemorar o dia de Pentecostes, não como a festa das semanas, ou como a festa da colheita, mas como o aniversário da entrega das tábuas da lei a Moisés, e da confirmação da aliança no Sinai, falei para vocês, judeus tem a mania de mudar as coisas, e a festa, que era a festa da provisão, do Deus que provê, do Deus que salva, mas do Deus também que sustenta, do Deus que dá o recurso para você viver, eles trocaram, e a partir da Babilônia, eles começaram a celebrar a festa das semanas, a festa de Shavuot, como a festa, está celebrando a entrega da lei a Moisés, lá no deserto do Sinai, se você hoje pegar qualquer site judaico, diz Shavuot, e a festa que celebra o recebimento da lei de Deus, Moisés quando recebeu a lei de Deus no Sinai, não está de todo errado, porque a data é mesmo, eu pedi para a gente ver o mapa do êxodo, só para a gente ter uma revisão de história, o povo de Israel estava aqui em Gozem, e Deus então levanta Moisés para que chame o povo, tem as dez pragas, e depois da última praga, que foi a praga da morte do primogênito, eles celebraram a Páscoa, e o anjo que estava matando os primogênitos, passou por cima da casa dos judeus, então eles foram livres da morte, e foram também livres do Egito, eles saem aqui do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, aquele grande momento, e eles vão descendo, aqui é chamado a Península do Sinai, eles descem aqui, e chegam até o Monte Sinai, certo? Pela contagem, está correto, eles aí foram corretos, eles saíram no início do primeiro dia do ano, no mês de Aviv, que é o período da Páscoa, e eles chegaram aqui no terceiro mês, dentro do terceiro mês, então eles levaram realmente dessa região, de sair do Egito, celebraram a Páscoa, a ida do Egito, até chegar no Sinai, eles levaram mais ou menos 40 dias, aí nessa travessia, o pessoal que vai para Israel em 2025, eles vão fazer esse trajeto, passando nos principais locais, onde Moisés parou com o povo, em todos esses locais aqui, Mara e assim por diante, e eles chegaram no Monte Sinai, 40 dias depois da caminhada, foi que Moisés subiu ao monte, e voltou para fazer o pacto da lei com eles, é por isso que dá realmente aí 49 mais 50, mais um dia dá 50 dias, então, está certo, pela cronometragem, a festa de Pentecoste, a primeira festa, coincidiu com a entrega da lei, aqui no Monte Sinai, mas não era essa celebração, era outra celebração, devia ser a celebração da festa da colheita, do final da primavera. Muito bem, o que você está pensando? O pessoal que pensa, eu gosto muito do pessoal que pensa, tem uns que não pensam, e tem outros que pensam que não pensam, e outros que pensam que pensam, mas não pensam, mas é esse mesmo, então vamos lá, vamos lá para o pessoal que pensa, quantas vezes Moisés subiu no Monte Sinai? Quantas? Duas, errou, Moisés subiu no Monte Sinai pelo menos sete vezes, sabe o que eu sei? O que eu contei, subiu pelo menos sete vezes, no Monte Sinai? Primeira vez que ele sobe, é esse que ele traz o pacto com o povo, esse do capítulo 12, que vai trazer o pacto logo para o povo, mas ele sobe ainda, depois disso, mas pelo menos seis vezes, na quinta vez, ele passa, é na quinta subida, que ele passa quarenta dias, e na última vez, que a Bíblia registra que ele subiu, a sétima vez, ele passa mais quarenta dias, então se alguém perguntar, quantas vezes, quantas vezes, Moisés subiu e passou quarenta dias no Monte Sinai, pelo menos duas vezes, ele vai ter esse contato com Deus, olha, era muita coisa, era muita lei, era muita coisa para receber de Deus, então, nessa primeira vez, que nós estamos vendo aqui, acontece logo aqui, cinquenta dias após a saída do Egito, que Moisés vai, em Êxodo 19, fazer aquele pacto com o povo de Israel, 18, ele faz a subida, e 19, ele faz o pacto com o povo de Israel, e o povo de Israel diz, sim, tudo que Deus ordenar, nós cumpriremos, ali, há uma aliança com Deus, e a formação da nação de Israel, começa ali, agora, preste atenção, os judeus, na sua cultura, trocaram, ao invés de celebrar, na fecha do outro, a celebração, da colheita, do final da primavera, do trigo, dos elementos mais essenciais para a vida, eles colocaram o recebimento da lei, se você perguntar a um judeu, a qualquer lugar, ele vai responder a mesma coisa, porque eles não olham na Bíblia, eles olham apenas aquilo que os rabinos disseram, mas, vai trazer glória a Deus, vamos ver aqui porquê, ok? Letra C, e que grande, preciosa lição, nós temos aqui, ora, se eles, da festa das semanas, estão celebrando, a entrega da lei de pedra, na antiga aliança, em Pentecoste, da nova aliança, ela é transformada, na entrega da lei do Espírito, e realmente, a festa de Shavuot, a primeira festa, vai começar o pacto, formação da nação de Israel, a chamada dispensação da lei, nessa festa de Pentecoste de Atos 2, termina a dispensação da lei, e começa a dispensação da graça, a dispensação do Espírito, a dispensação da igreja, então, sem querer, os judeus, estão trazendo, um grande ensino, para nós, um grande ensino, falamos aqui, olha o que diz, Romanos capítulo 8, verso 2 a 4, porque a lei do Espírito, de vida, em Cristo, a lei, do Espírito, de vida, em Cristo, Jesus, me livrou, da lei do pecado, e da morte, a lei, me dizia o quê? Eu era pecador, e a lei me dizia, que o salário do pecado, é a morte, a lei do Espírito, vai me dizer, que eu, crendo em Cristo, eu tenho vida, porquanto, o que era impossível, a lei, visto que estava enferma, pela carne, a lei era ruim, não, ruim somos nós, era o homem, estava enfermo, pela carne, Deus enviando, o seu filho, em semelhança, da carne do pecado, em semelhança, não em carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado, na carne, ele foi feito, pecado, em nosso lugar, ele recebeu, a condenação, do pecado, em nosso lugar, para que a justiça, da lei, se cumprisse em nós, que não andamos, segundo a carne, mas segundo, o Espírito, assim, letras D, o novo testamento, estabelece, a festa de Pentecoste, como o cumprimento, do início, poderoso, do ministério, do Espírito Santo, na nova aliança, mostra, a chamada, da igreja, Jesus Cristo, sendo capacitada, com poder, para alcançar, todos os povos, pois a promessa, deu no seu início, de realização, ao dizer, derramar, o seu espírito, em toda a carne, o Atos capítulo 2, o dia de Pentecoste, é altamente, missionário, primeiramente, porque, Deus, trouxe judeus, de todas as partes, do mundo, para verem, para testemunharem, e segunda coisa, ele, habilitou, os discípulos, para falarem, as línguas, daqueles povos, terceira coisa, na promessa, de Joel, é que o Espírito Santo, agora, não era exclusividade, dos judeus, a pessoa, não precisava, se tornar judeu, para ser salvo, mas o Espírito Santo, viria, sobre toda a carne, todo aquele, chinês, africano, russo, argentino, esquimó, índio, toda a carne, todo aquele, que confessar Jesus, será salvo, terceiro, nós temos, hoje em dia, amados, por isso, que nós insistimos nisso, insistimos, que a igreja, seja uma igreja, ensinadora, uma igreja, que aprende, e que aprende, aqui, para ensinar, para defender, a fé, a necessidade, de conhecer, e entender, a palavra, de Deus, você, e eu, de tanto falarmos, nós conhecemos, muito bem, a festa da Páscoa, todo crente, conhece, muito bem, a festa da Páscoa, o que foi, lá no Egito, as dez pragas, a última praga, a morte dos primogênitos, pegar o cordeiro, cada família, e cada família, sacrificava o cordeiro, colocava o sangue, do cordeiro, nos umbrais da porta, o anjo da morte, ia passar, a casa que estivesse, coberta, pelo sangue do cordeiro, não haveria morte, e Deus, libertou, o povo do Egito, da escravidão, para ser um povo livre, através disso, e nós sabemos, que tudo aquilo, apontava para Jesus, ele é o nosso, cordeiro, Pascal, foi ele, que morreu, foi ele, que derramou, o seu sangue, na cruz, e tudo aquilo, que nele crê, é liberto, do pecado, é liberto, do diabo, é liberto, desse mundo, porque o sangue de Jesus, tem poder para isso, o homem, é perdoado, para sempre, então, a Páscoa, era comemorada, por causa da salvação, de Israel, no Egito, foi necessário, o sacrifício, do cordeiro, Pascal, Deus libertador, agiu, e salvou, os que creram, a Páscoa, aponta, para Jesus Cristo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, purificai-vos, pois, do fermento, velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado, por nós, e se você pegar, qualquer novo testamento, que tiver assim, porque Cristo, nosso cordeiro, Pascal, foi sacrificado, por nós, é aumento, no original, eu fui olhar, no grego, Cristo, é nossa Páscoa, ele é o nosso, cordeiro da Páscoa, mas ele também, é o nosso, libertador, ele também, é o nosso, guia, que nos tira, do Egito, desse mundo, que nos livra, do pecado, é ele, que vence, os faraós, da nossa vida, é ele, quem guia, o seu povo, ele, é a nossa Páscoa, ele inteiro, é a nossa Páscoa, inteira, é isso que, o texto, de 1 Coríntios 5, 7 diz, é lindo isso, agora, amados, deixa eu fazer um convite, a você, conheçamos, mais a festa, do dia de Pentecoste, a festa das semanas, a festa de Shavuot, 7 semanas, mais um dia, 50 dias, após a Páscoa, havia a festa, das semanas, o povo, comemorava, o que? A colheita, porque Deus, era o provedor, e o Deus, é o sustentador, esse é o ministério, do Espírito Santo, na nossa vida, essa festa, marca o selo, do Espírito Santo, o começo, glorioso, o começo, poderoso, o começo, missionário, evangelístico, da igreja, de Jesus, a festa, de Pentecoste, representava, o início, desse habitar, no Espírito Santo, de todo aquele, que nele, crê, e se você, tem o Espírito, eu tenho, o mesmo Espírito, a irmã, também tem, o mesmo Espírito, aquele irmão, também tem, o mesmo Espírito, nós formamos, uma unidade, é isso, é a igreja, da qual, nós somos, membros, partes, mais uma igreja, observação, os judeus, sem querer, ao trocarem, a celebração, da colheita, pela entrega, da lei, eles, trouxeram, um grande ensino, a dispensação, da lei, foi substituída, pela dispensação, da graça, e você, tem que saber disso, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, 8, uma lei, você tem que saber disso, você precisa saber disso, se você já sabe, você precisa, viver isso, se você, já vive isso, você precisa, vibrar, e agradecer a Deus, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz, que a nossa capacidade, vem de Deus, e diz, o versículo 6, o qual, o qual, nos fez, também, todos nós, o qual, nos fez, também, capazes, de ser ministros, de um novo testamento, de uma nova aliança, quem leu aqui, e explicou hoje, na leitura, falou da aliança, abrahâmica, falou da aliança, mosaica, e falou da nova aliança, de Jeremias, capítulo 31, o Vinícius, deu para a gente, ele, tem outras alianças, mas, ele enfatizou na leitura, a aliança, abrahâmica, a aliança, mosaica, e a aliança, prometida, por Jeremias, capítulo 31, que seria totalmente diferente, das outras, porque, nas outras, havia, a palavra, aqui, e eu, aqui, né, havia, os mandamentos, lá, e eu, aqui, havia, a presença, do espírito, mas, o homem, aqui, nessa dispensação, prometida, por Jeremias, 31, 31 e, em diante, ia começar, uma nova coisa, ele ia escrever, a sua lei, nos nossos corações, ele ia colocar, do seu espírito, em nós, ele ia fazer, isso, com todos nós, e é, isso, que nós estamos, falando aqui, essa, aliança, que Jesus, traz, na ceia, é a aliança, de Jeremias, 31, e a aliança, que ele fez, na formação, da igreja, vai anular, ainda, o que ele vai fazer, com Israel, não, mas, nós, pela graça, entramos, nessa aliança, pela graça, de Deus, ele, ele prometeu, a Israel, Jesus disse, eu puxo, para cá, porque, todo aquele, gentil, judeu, não importa, pobre, rico, inteligente, não inteligente, culto, não culto, mas, se ele crer, ele entra, nessa aliança, e, nessa aliança, eu coloco, meu espírito, é dentro dele, eu coloco, o meu amor, é dentro dele, e, ele tem tudo, olha o que é que diz, vamos lá, ele diz, versículo 6, o qual, nos fez, também, capazes, de ser ministro, de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas, do espírito, porque, a letra, mata, mas, o espírito, vivifica, e, se o ministério, da morte, lei, o homem, é pecador, está aqui, 613, mandamentos, leva-nos, ao desespero, não é, e, se a lei, diz aí, como ele fala aí, e, se o ministério, da morte, gravado, em pedras, veio, em glória, de maneira, que, os filhos, de Israel, nem podiam, fitar, os olhos, na face, de Moisés, por causa, da glória, do seu rosto, mas, qual era, transitória, como, não será, de maior glória, o ministério, do espírito, santo, nós, somos, mais, privilegiados, do que, Abraão, nós, somos, mais, privilegiados, do que, Moisés, nós, somos, mais, privilegiados, do que, Davi, nós, somos, mais, privilegiados, do que, Isarias, nós, somos, mais, privilegiados, do que, Ezequiel, do que, Malaquias, porque, nós, estamos, na dispensação, na aliança, do Espírito, ele, diz o quê? Como, não será, de maior glória, o ministério, do Espírito Santo, não, tem, saudosismo, antigos, feitos, de Deus, aqui, tenha, uma alegria, de estar participando, dessa dispensação, maior glória, ele fala, o que, que está prometendo, ao seu povo, o que, que nós, ainda não conseguimos, entender, lemos, e não entendemos, mas, tem mais, vou falar, para vocês, uma frase de John Stott, eu achei muito boa, essa frase de John Stott, vamos lá, pega essa frase de John Stott, ele falando sobre, o dia de Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, formando a igreja, do seu Jesus Cristo, ele disse, não pode haver vida, sem o doador, da vida, o homem, morto, precisa, daquele, que é a vida, Jesus, nem pode, ter, entendimento, sem o Espírito, da verdade, o Espírito, é que nos dá, entendimento, não pode haver, comunhão, sem termos, o mesmo Espírito, nem caráter, semelhante a Cristo, sem o fruto, do Espírito, nem testemunho, efetivo, sem o seu poder, assim como o corpo, sem respiração, é um cadáver, a igreja, sem o Espírito, é morta, está certo, não concordo com tudo, de John Stott, são poucas coisas, que eu discordo, mas nessa aí, eu assino embaixo, a ação do Espírito Santo, faz toda a diferença, na nossa vida, vamos tirar, cinco lições, para nós terminarmos, o nosso culto, nosso estudo, o Espírito Santo, veio, primeiro, ele veio, para os discípulos, de Jesus, Atos capítulo 2, ele vem, sobre, aquela assembleia, daquele 120, o Espírito Santo, é exclusivo, dos crentes, ele vem, para aquele, que crê, em Jesus, tem certas coisas, que nós devemos, pontuar, por favor, deixa eu pontuar, essa frase aqui, esse período aqui, que eu escrevi, o Espírito Santo, veio para os discípulos, esse, é o ato final, do ministério, de Jesus, Cristo, antes da sua, segunda vinda, ou seja, a vinda, do Espírito Santo, de Pentecoste, marca, o fim, do ministério, de Jesus, em sua, primeira vinda, Jesus, que nasceu, de uma mulher, sob a lei, cumpriu isso aqui, cumpriu, viveu, semelhante a nós, ele se fez homem, sim, ele viveu, uma vida, sem pecado, sim, cumpriu, ele pagou, com a morte, os nossos pecados, sim, cumpriu, ele ressurgiu, dentre os mortos, sim, ele cumpriu, ele foi assunto, ao céu, sim, ele cumpriu, ele assentou-se, no trono, em glória, sim, o que é que está faltando, em fazer, estava faltando, em fazer, enviar, o seu espírito, para os seus, ele enviou, sim, a vinda, do Espírito Santo, em Atos 2, termina, a primeira, todos os eventos, da primeira vinda, de Jesus, primeira festa, segunda festa, terceira festa, quarta festa, tudo, agora em diante, vai fazer parte, do ministério de Jesus, na sua segunda vida, arrebatamento, da igreja, tribulação, salvação, de Israel, vinda gloriosa, segunda vinda gloriosa, para julgar, juízo das nações, implantação, do milênio, tudo, faz parte, da segunda parte, da vinda de Jesus, o dia de Pentecoste, nunca aceite, essa heresia, houve, ah, aqui no Brasil, em 1901, os missionários americanos, estavam em Belém, e houve, o segundo Pentecoste, houve, um outro Pentecoste, não, o dia de Pentecoste, nunca poderá, ser repetido, assim, como Jesus morreu, uma só vez, e Ele ressuscitou, dentre os mortos, uma só vez, a vinda do Espírito Santo, fez só uma vez, agora, nós recebemos, as bênçãos, daquela vinda, do Espírito Santo, Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, sentou-se ao trono de Deus, glorificado, e nós, hoje, somos salvos, pelo aquilo que Ele fez, assim, também, nós recebemos, o Espírito, quando nós cremos, porque, aquela festa, aquela promessa, se cumpriu, em Atos 2, se cumpriu, e nós somos abençoados, Efésios, capítulo 1, versículo 12, versículo 14, 12 a 14, diz, em quem tem bem voz, depois que ouvisteis, a palavra da verdade, vocês ouviram o Evangelho, tendo nele, também, crido, fortes, selados, com o Santo Espírito, da promessa, Espírito Santo, prometido, então, nós, hoje, somos, quando somos, convertidos, pelo Senhor, somos feitos, habitação, do Espírito Santo, por causa, do evento, cumprido, lá naquele dia, em Atos, capítulo 2, terceira, a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, trouxe aos apóstolos, a ferramenta, que eles necessitavam, para exercer o seu papel, olhe, lá, a diferença, de Pedro, no capítulo 2, para o Pedro anterior, fraco, vacilante, negando a Jesus, duvidoso, querendo voltar, para pescar, e vejam, Pedro, depois de Pentecoste, uma água santa, essa, mas você observou, como é diferente, os Pedro, é o mesmo Pedro, mas o é um Pedro, com o Espírito, e o outro, é o Pedro, o Espírito, nele, falamos assim, necessitava, esse é o papel, antes Jesus Cristo, havia delegado, com as suas testemunhas, e dando autoridade, prometendo o ministério, do Espírito Santo, este, que eu os ensinaria, e faria lembrar, dos seus ensinos, Pentecoste, foi o cumprimento, dessa promessa, a festa, das semanas, Pentecoste, inaugurou, número 4, a era, do Espírito Santo, sua Bíblia, está aberta, em 2 Coríntios, capítulo 3, nós lemos, até o versículo 8, mas queremos ler, até, do 8, em diante, preste atenção, o que é, que essa descida, e a vinda, do Espírito Santo, para habitar em nós, quais são, os privilégios, quais são, as diferenças, das outras dispensações, das outras ações, vamos começar, no versículo 8, como não será, de maior glória, o ministério, do Espírito Santo, porque, se o ministério, da condenação, anterior, da lei, foi glorioso, foi glorioso, foi, Moisés, quando foi pegar, as tábuas, da lei, do Monte Sinai, o Monte Sinai, fumegava, quando Moisés, desceu, o seu rosto, brilhava, que as pessoas, nem podiam olhar, para ele, foi glorioso, foi poderoso, foi, dois milhões, de pessoas, saíram do Egito, atravessaram o Sinai, mas olha, ele diz, porque, porque, versículo 9, porque, se o ministério, da condenação, foi glorioso, muito mais, excederá, em glória, o ministério, da justiça, porque, também, o que foi glorificado, nessa parte, não foi glorificado, por causa, dessa, excelente glória, a anterior, não foi, tão, como essa, agora, porque, se o que era, transitório, foi para a glória, muito mais, em glória, o que é, o que permanece, a Bíblia, a gente diz, e creia nisso, você, quando creu, você foi, capacitado, porque, a plenitude, de Deus, no Espírito, habita, em você, e, esse ministério, esse poder, essa ação, é, mais, excelente, do que, todas, as outras, dispensações, porque, agora, Deus, não escolhe, apenas, Davi, para, colocar, nele, o seu Espírito, não, escolhe, apenas, olha, vou botar, agora, Josué, para, fazer isso, não, vou pegar, agora, um Bezalel, para, fazer isso, ele, pega o João, ele, pega o José, ele, pega a Maria, ele, pega, cada um, e, ele, dá, do seu Espírito, gente, já falei, aqui, não há, promessa, mais, gloriosa, mais, poderosa, de Deus, do que, ele diz, quando ele diz, eu estou com você, eu estou, em você, não há, coisa, mais, gloriosa, porque, ele, aqui, ele, está, comigo, e, a garantia, que, eu vou estar, com ele, no céu, só, posso, estar, com ele, no céu, se, ele, estiver, comigo, aqui, e, quando, ele, salva, o dia, de Pentecoste, celebra, toda, essa, provisão, todo, esse, poder, de Deus, nas, nossas, vidas, olha, versículo 8, como, não será, de maior glória, o ministério, do Espírito, aí, nós temos, tanta, coisa, gente, quando, irmãos, quando, nós, estamos, realmente, credo, essa, força, esse, poder, insuperável, rompe, barreiras, é, por isso, que, a igreja, Senhor Jesus, cujo, não faz uma, campainha, para o, Rio Grande do Sul, estamos, perseverando, há, várias, semanas, é, era, muito fácil, levantamos, oferta, três mil reais, e, mandamos, ó, que, benção, cooperamos, Rio Grande do Sul, não, a gente faz mais, ah, vamos mandar, oferta, missionário, dá 50 para um, 100 para outro, 200 para outro, vamos fazer, não, a gente é sustento, os missionários, como? Impossível, tanto venha magra, sustentar, tanto missionário gordo, por aí, como é que pode? Lá, os irmãos, da Coreia do Sul, não é, olha só, a Coreia do Norte, comunista, até as lideranças políticas, encheram balões de fezes, para jogar para a Coreia do Sul, balões de fezes, para poder pegar o vento, corrente, para lançar para a Coreia do Sul, sabe o que os irmãos da Coreia do Sul fizeram? Pegaram balões, encheram de comida, de chocolate, de bíblia, e mandaram para lá, aproveitaram o vento, quando voltaram, para mandar, quem faz isso? Que poder, que criatividade é essa? Alguém joga fezes em você, e você joga chocolate nela, as pessoas desprezem você, e você ora por elas, o mundo, jaz no maligno, e nós entramos no campo do maligno, e nós entramos no campo do maligno, para resgatar vidas, ministério do Espírito Santo, A descrição e a teologia de Atos 2, devem ser para nós crentes, grandes desafios, de nós compreendermos, e de nós vivermos, amém? Pai querido, nós te agradecemos, por esse tempo que você nos dá aqui, de estudarmos a tua palavra, oh Pai, de estarmos aqui, tentando aprender mais, tentando deixar que essa palavra, nos contagie, que essa palavra possa, mudar nossas estruturas, essas verdades, mexam com nossos brilhos, que essa verdade, oh Pai, exploda em fé, em ousadia, em confiança, em amor, porque é isso que o Espírito Santo, produz, dentro da vida, de todo aquele que nele crê, louvado seja o Senhor, oh Pai, te louvamos,